Olá, seja bem-vindos a mais um Acil Qualifica. Eu sou a Carol Zaniboni e vou falar pra vocês hoje como fazer uma live de vendas. Hoje eu vou contar um pouco pra vocês dessa nova moda de lives que está acontecendo nas redes sociais. E vou focar no Instagram, tá? Você é empresário que nunca fez uma live, preste atenção que eu vou ensinar passo a passo de como fazer uma live de sucesso de vendas. Desde o ano passado já está acontecendo em vários países lives de vendas. Aqui no Brasil está ficando mais forte agora esse ano. A grande maioria de lojas estão fazendo live pra vender e pra entregar seu lançamento, seus descontos para os seus clientes em casa. É uma oportunidade incrível que eu vou ensinar você a como começar, que eu sei que é difícil. Hora de pegar caneta e papel e anotar o passo a passo, tá? É a regrinha básica pra iniciar uma live e perder a vergonha. Equipamentos fundamentais. Gente, equipamentos dependem muito daquilo que você tem, daquilo que você quer gastar, porque às vezes você não vai precisar gastar com nada. O que você precisa? De um celular pra fazer, porque eu tô falando de Instagram, tá? É muito mais fácil fazer pelo celular. Prestar atenção sempre na bateria do celular, se ele tem uma boa imagem e ter mais de um celular durante a live pra outra pessoa acompanhar. Internet, isso é muito importante, porque se a sua internet não for boa, a live vai cair, tá? E as pessoas em casa não vão conseguir acompanhar. Isso é muito importante. Local. O local é importante? importante. Por quê? Ele tem que ter uma boa iluminação. Se a iluminação for ruim, o seu produto vai ficar com uma imagem diferente, com uma cor diferente e a live não vai ser sucesso, porque a pessoa não consegue enxergar direito o produto, tá? O local, eu sempre falo que precisa ser mais claro e limpo possível pra focar no produto. Se for uma roupa, se for um calçado, se a gente estiver falando de maquiagem, entre outros produtos. Etiqueta, eu coloquei só aqui como etiquetas de identificação, na hora que for fazendo a venda, for etiquetando com o nome da cliente que pediu, mas precisa de sacolinhas, depende do seu produto, tá? Esses equipamentos são básicos pra iniciar uma live. Planejamento. Isso também é muito importante. Por quê? Você não vai simplesmente começar uma live agora, sem ter um planejamento. Você pode fazer isso? Pode, se você já tiver feito outras lives, tá? Público-alvo. Quem é o público? Qual é o público que eu quero atingir? Tá chegando o dia das mães, eu vendo flores. Então, eu quero atingir, não as mães, os filhos, os pais. Esse é o público. Tema. Quero fazer promoção, quero fazer um lançamento. Precisa ter um tema a sua live pra que a pessoa saiba se ela vai ou não entrar, tá? Não, eu quero promoção. Então, vai ser promoção. Lançamento, como eu falei, presentes ou preço único. Live preço único R$19,90. Isso é muito mais atrativo quando tem um tema. Data. Data é importante? É importante. Ainda mais se você tiver no interior, porque às vezes vão ter várias lives no mesmo dia, no mesmo horário e isso divide um pouco o público. Outra coisa, você vai fazer live depois do dia 15 ou logo em seguida, logo após o dia, o quinto dia útil que a pessoa recebeu? Precisa pensar muito nisso. Vou fazer de final de semana que o meu público-alvo, o público que eu quero estar em casa de boa no final de semana. É estratégia pra que venda na live, tá? E o horário, como eu falei pra vocês, analisar. Eu quero atingir o público de pais e filhos para presentes no dia das mães. Os pais vão estar em casa na hora do almoço? Ou é melhor eu fazer a noite, após as 19 horas? Vou fazer numa quarta-feira que é dia de jogo? Não. Tem que analisar tudo isso. Quarta-feira não é um bom dia pra que os pais e os filhos estejam assistindo uma live pra presentear as mães. Todas essas análises precisam entrar no planejamento. No Instagram, o máximo de horas de duração de uma live é quatro horas. Precisa ser quatro horas, Carol? Não, não precisa ser quatro horas. Pode ser menos, mas no mínimo acima de meia hora, tá? Acima de 30 minutos pra começar a dar volume e as pessoas entenderem o contexto da live, tá? Faz parte do planejamento também. Lógico, produto. Eu tenho. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você tá esperando uma mercadoria chegar e você marca a live sexta-feira. Tá contando que a mercadoria vai chegar na quinta-feira e não chega. Tem que prestar atenção nisso, porque às vezes você não vai ter suficiente, a quantidade suficiente de produtos pra essa live, tá? Ah, eu tenho, vou fazer promoção, mas eu tenho só cinco peças, vale a pena? É melhor eu colocar alguns outros preços atrativos, outros produtos? Não estou falando pra lojista só, loja de roupa, sapato, pode ser qualquer categoria, tá? Por exemplo, agora pensei numa coisa, uma pizzaria quer fazer uma live de promoção de pizza. Você vai ter a massa suficiente? A quantidade de massa suficiente pra fazer uma live? Porque você criou a live pra fazer? Precisa analisar a demanda, tá? Ingredientes. Organização. Se você tem uma grande quantidade de produtos, já deixar tudo organizado. Desorganizado. Por tamanho, por preço, cores, quantidade, pra na hora da live não ficar uma bagunça, não ficar perdido e isso mostrar insegurança, tá? Porque aí a pessoa vê que tá desorganizado e acaba tendo até medo de comprar alguma coisa. Apresentação. Quem vai fazer a apresentação da sua live? É o proprietário da loja? Vai contratar um influencer, um apresentador? Não, uma colaboradora. Já deixa analisado, já deixa planejado isso anteriormente, tá? Com antecedência. Pra na hora também não ficar uma bagunça. Equipe preparada. Por que uma equipe preparada? Gente, porque na hora da live a gente nunca sabe o que vai acontecer. É um ao vivo. Então, se você fizer você sozinha, você que vai anotar os pedidos, você que vai finalizar as vendas, você vai fazer a live e separar e ver se tem mais? Precisa ter uma equipe preparada. Quantos celulares eu vou precisar? Todo mundo vai precisar estar com o celular na mão? Vai ter alguém fixo só pra anotar o nome dos clientes? Vai ter alguém fixo só pra entrar em contato via WhatsApp? Isso é muito importante. A equipe precisa estar preparada, tá? Ações durante a live. Existe um planejamento da sua live. Coloca no papel. Vamos começar apresentando tais produtos. A cada quatro produtos eu vou fazer um sorteio de algum produto da minha loja. Ou vou fazer um desafio se entrar tantas pessoas a gente vai dançar. Enfim, aí vale a criatividade. Precisa ter ações. Já deixe planejado pra também não ficar uma bagunça, tá? Regras. Eu coloquei algumas aqui, mas dependendo da sua loja, do que você vende, pode ter mais ou menos. Forma de pagamento. Deixe isso pré-determinado. Não, Carol. Eu tenho, eu abro conta na minha loja, no meu comércio, vai poder marcar na continha. Então tá bom. Então você já avisa isso na live. Não, Carol. Só pics ou só depósitos, só link de WhatsApp. Isso também precisa ser já determinado e falado no início da live e frequentemente durante a live, tá? Crie palavras-códigos. Por que eu tô falando isso? Porque dependendo da demanda, daquilo que você tem, você precisa não criar uma bagunça, não deixar uma bagunça na live. Quando muita gente vai entrando e vai vendo e vai pedindo, criar códigos fica muito mais fácil. Se eu sou uma loja que vende cosméticos e eu tenho, tô falando de um batom vermelho, batom vermelho, quero batom vermelho. É um código. A primeira pessoa que falar quero batom vermelho é ela que vai levar o produto. Eu tenho cinco. Então a primeira, a segunda, a terceira, tá bom? É legal criar código porque facilita na hora de quem tá acompanhando e anotando os nomes se organizar. Troca e devolução. Deixe isso claro. Vai ser uma live promocional, não tem troca. Vai ser um outlet, últimas peças, não tem troca. Avise isso pra depois não ter conflito com o seu cliente, tá? Devolução também. Tem gente que cria um bônus, pode pegar outras peças em promoções. Tudo ali durante a live você precisa deixar claro. Porque a pessoa que tá entrando, que tá assistindo, não sabe, tá bom? Às vezes ela nunca comprou na sua loja. Ela só te acompanha nas redes sociais, mas ela nunca comprou. Dia da live. Eu coloquei alguns tópicos aqui pra facilitar na hora da live, no dia da live. Inicie a live alguns minutos antes. Por quê? Sempre tem um delay da casa das pessoas. A gente não sabe como é a internet de cada um. Você vai aparecer pra todo mundo que te segue no Instagram. Então vai aparecer lá. Carol Zaniboni entrou ao vivo. Até a pessoa ter o interesse de entrar. Até todo mundo se conectar. Então cria um pouquinho antes. Se você marcou as 19 horas, entra uns 5 minutinhos antes pra ver se tá tudo bem com a internet. Com o local. Se a imagem tá legal. Tá bom? Vai perguntando pras pessoas se a voz tá bom, se a luz tá boa. Tá bom, gente? Tenha calma e seja objetiva. Ou objetivo na live. Fale com calma. Não precisa ter pressa. A pessoa que tá em casa, ela quer aquilo como uma atração. Se ela tá ali na live, não precisa ter pressa, tá? Demonstre interesse com o seu público. Quando eu tô fazendo uma live, eu estou falando com pessoas que pararam de fazer aquilo que elas estão fazendo em casa ou no trabalho, pra me escutar, pra ver o meu produto, aquilo que eu tô falando. Então dê atenção pras pessoas. Você consegue ver o nome de cada pessoa que tá entrando, da grande maioria. Se a pessoa falar um oi, fale um oi pra ela. Oi, fulana. Tudo bem? Seja bem-vinda. As pessoas gostam de se sentirem importantes. Então faça isso, tá? Às vezes é um cliente, é um amigo, fale o nome, fale oi, tudo bem. Tá bom, gente? É muito importante isso. Dê dicas. Dê dicas. Por que eu coloquei isso? Porque durante as lives, a grande maioria tá fazendo sorteios. Então no meio da live, você vai dando dicas pras pessoas, das perguntas do sorteio, se você for realizar algum sorteio. Lembrando sempre que a pergunta, o legal é ser aquilo que você quer enfatizar na sua loja. Eu quero que as pessoas lembrem o telefone da minha loja. Então, uma das perguntas vai ser isso. Eu quero que as pessoas saibam o nome dessa coleção. Então a pergunta vai ser isso. Então toda vez que você for mostrar um produto, você fala, ah, essa coleção é tal, presta atenção. É muito legal isso dar a dica, tá? E sempre leve com descontração. Porque estamos falando com pessoas, tá? Mesmo que você não veja as pessoas, você está falando com pessoas. Você está tomando o tempo das pessoas que estão ali pra te ver. E o nosso intuito é fazer descontração, causar descontração com as pessoas e vender. Tá bom? Aqui eu coloquei um passo a passo só pra iniciar. Você em casa que nunca fez uma live, como é que eu inicio uma live no Instagram, Carol? Então eu coloquei um passo a passo pra você, mostrando como que é que entra no Instagram numa live, tá? Vou mostrar como que é o passo a passo. Mas é muito fácil, tá? Eu acredito que todo mundo que trabalha com Instagram, que já entrou no Instagram, sabe ir no lugarzinho que faz Story. Então ali eu entrei no Story, vou naquele maisinho, entro no Story. E aí eu vou na onde eu faço o Story. Embaixo você vai conseguir ver se você quer fazer um Reels, quer fazer um Story. E ao lado tá escrito Ao Vivo. Você clica no Ao Vivo, vai ter os risquinhos ali em cima. E ali você consegue descrever o título da sua live. É aquilo que vai chamar a atenção do seu seguidor. Live de descontos, tudo por R$19,90, tá? Ou preço único, enfim. Quando for abrir a sua live, é esse o título que vai estar ali pra pessoa já saber se vai querer ficar ou não na sua live. Depois, você consegue também colocar filtro. Abaixo vai ter vários filtros. Se você tiver algum filtro, você pode pôr. E é só clicar a bolinha no meio que automaticamente já entra na live. Se você quiser fixar, eu não coloquei aqui, mas se você quiser fixar algum comentário, você escreve um comentário ou um comentário de alguma pessoa, é só segurar em cima do comentário e vai falar, fixar é comentário? Você coloca sim e o comentário vai ficar fixo pras pessoas que entrarem ver aquele comentário, tá bom? Mas é simples, se alguém tiver alguma dúvida depois, é só entrar em contato comigo nas minhas redes sociais ou aqui nasceu o pessoal orienta. Eu coloquei aqui como fica a dica, porque são algumas diquinhas pra na hora que estiver fazendo a live ou estiver planejando a live, não ter erro, tá? Avise com antecedência seus seguidores e os seus clientes. Por que, gente? Lembrando que quando você iniciar uma live, quem vai entrar na live são as pessoas que te seguem. Se for o seu cliente e ele não te seguir nas redes sociais, ele não vai ver a live. Então você precisa avisar, faça listas de transmissões, se vocês quiserem fazer uma arte, né, avisando. Eu aconselho uns três dias de antecedência, no mínimo, e todos os dias fazer postagem e encaminhar. Por e-mail, via WhatsApp, da forma que você achar melhor, mas avise com antecedência. Se a pessoa não te seguir, ela vai passar a te seguir pra acompanhar a live, tá? Reforce as atrações. Então não esquece, gente, que no final da live vai ter um super prêmio pra quem ficar até o final. Reforce isso todos os dias anteriores à live e no dia da live. Isso chama muito a atenção. Faça parcerias de sucesso. De prêmios. Por que de prêmios? A grande maioria das lives tem prêmios e você pode sim chamar uma outra categoria, se você vende uma loja de sapato, fazer uma parceria com uma loja de roupa, com um restaurante, pra durante a live falar daquele local como forma de propaganda e também presentear alguém com um produto daquele local. Não tem problema algum, né? Comece. Comece porque agora, gente, é o que há. Se você quer vender, ainda mais no meio da pandemia, que a gente não sabe como que vai acontecer até o final do ano, a gente precisa estar atento à live. É uma forma de você se aproximar com o seu seguidor, com o seu cliente, levar o seu produto até ele, sem ele sair de casa. E é muito mais real, porque é ao vivo. Ele sabe o que você está falando, ele sabe o que... Você sabe a necessidade dele durante a live. Comece. E boa live. Se alguém tiver alguma dúvida, esses passos que eu passei são básicos. Tem muito mais, Carol? Tem muito mais. Mas pra quem nunca fez uma live, é só seguir que eu tenho certeza que a primeira vai ser um sucesso. É só começar agora e muito obrigada pela oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho